Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa num doce balança caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.